Estivemos no lançamento do camarote Amazon Sense, um luxo, chiquérrimo, nos hotéis mais conceituados de Copacabana. Conversamos com uma grande estrela, uma cantriz, Tânia Alves. Bom, conversar com Tânia Alves é uma amiga de muitos anos, de muita luta, de muito acordão encarnado. De muito Luiz Mendonça. Muitas décadas, né? Muitas décadas. E você está a mesma linda. Você é a madrinha do camarote? Sou a madrinha do camarote. Fiquei tão feliz com esse convite. E tem tudo a ver comigo, com o meu trabalho no Spa Maria Bonita, porque tem a ver com o meio ambiente. E o camarote, ele se chama Experience Amazon Sense. Então, que é um camarote que é vinculado a essa causa do meio ambiente, inclusive contra a extinção do gato maracajá, que é um felino da floresta amazônica que está em extinção. E eu vim vestida de gato maracajá. Gato maracajá. O seu spa é para determinados tipos de pessoas e qualquer um pode frequentar? Qualquer um pode frequentar. Crianças e tudo. Crianças e tudo. E agora, nós temos em Friburgo, o Spa Maria Bonita Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, já tem 26 anos. E temos o Spa Maria Bonita Ipanema, que é a nossa unidade urbana, que agora também vai ter hospedagem. A Tainabes continua cantora e atriz, como se é cantriz. Você lançou essa expressão? Não. Você que lançou, eu lembro. Não fui eu que lançou. Eu lembro, você foi cantriz. Alguém lançou, né? Juntando aquela coisa de cantora e atriz. Eu estou fazendo muitos shows, assim, estou em turnê, inclusive, eu cheguei de São Paulo hoje e tive a semana inteira cantando e vou continuar em São Paulo com uma turnê depois do carnaval e sempre cantando, né? Estou nos palcos cantando. Nós estamos fazendo um programa de carnaval. Você é carnavalesca? Você sai no sambódromo? Assim, não sou aquela pessoa assim apaixonada, acho maravilhosa, é a nossa maior festa, né? Mas, assim, às vezes eu vou, várias vezes eu já desfilei, convites irrecusáveis, tipo Bebi Ferreira querendo que eu usasse a roupa que ela usou, My Fair Lady, tipo, o carro do Lampião Mário Bonito eu não vou deixar para ninguém, né? Assim, a homenagem a Arendo Suassuna. Então, às várias vezes eu já desfilei, mas eu não tenho, assim, aquela escola. Eu acho todas as escolas lindas, então, assim, e tem momentos, e tem carnavais, assim, na verdade, tem os dois carnavais que eu não participo, que aí eu quero ficar quietinha, né? Porque a minha vida é uma loucura, são três profissões, atriz, cantora e empresária, dois espais, um restaurante vegetariano lá em Ipanema. E família, né? E família, esposa, mãe, né? Como, né? Uma loucura. Então, assim, tem momentos que eu aproveito o carnaval realmente para descansar. Então, mas, assim, esse convite foi irrecusável. Eu achei tão lindo, né? Porque eu tenho esse vinho, inclusive, eu já ganhei o prêmio Chico Mendes, por causa do meu envolvimento com as causas ambientais. Então, assim, achei que tem tudo a ver comigo. E estou recebendo nossas hermanas argentinas. Você tem um site do seu hotel, um contato, os grandes telespectadores, é muita gente vendo a gente. É, www.spamariabonita.com.br. Obrigado, Tânia, você está linda. Quero mostrar a sua roupa. Meu amigo, mostra a gente. Essa mulher maravilhosa, interassa, é a mesma de sempre, uma amiga de muitos anos. Beijão. Obrigada, meu amigo. Abaixar, porque... Isso aqui é teatro nacional, a raiz. É amiga, é raiz. E sabe o que faz. Sabe o que canta e sabe o que fala. Não engana. Tem muitas que enganam, você não engana. É isso aí, Fernando Resch com Tânia Altos, gente carioca. Começando agora com Lidiane, a promotora de vendas do Hotel J. Merritt. Você sempre faz esses eventos de carnaval? Essa é a primeira vez que nós fizemos a feijoada de carnaval. Mas sim, é um histórico do hotel promover eventos diferenciados aqui no rooftop. Já tivemos festa junina, o Réveillon aqui, ele é um grande evento, porque tem essa vista incrível. E é a primeira vez que nós fizemos a feijoada de carnaval aqui no hotel. O hotel está lotado? Está, está com uma ocupação alta. Ainda temos disponibilidade e para feijoada também ainda temos disponibilidade. É um hotel mais para o lado europeu, americanizado ou brasileiro? O estilo? O estilo americano. Mas a gente tenta brasileirar para dar aquele toque especial, principalmente no carnaval, que as pessoas vêm de fora justamente para quê? Para sentir o carnaval ou sentir o Rio de Janeiro. Ela não é carioca, mas ela é linda pelo sotaque. Ela não é do Rio de Janeiro? Eu sou gaúcha. Ah, eu vi. Vou te mostrar essa mulher maravilhosa. Olha só. Deixa eu te mostrar um pouco. Época de carnaval, mulheres bonitas. Época de carnaval, mulheres bonitas. São bonitas no programa Gente Carioca. Parabéns para o seu evento. Estamos sempre à disposição. Vou te deixar o nosso contacto. Porque Gente Carioca está nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Bom, conversar com o Juliá, você vai saber tudo o que acontece de melhor no Rio de Janeiro. Uma jornalista excepcional. E trabalhando com o Sônia Abrão, minha grande amiga de São Paulo, de muitos anos. É uma escola, né? É um grande aprendizado. A danada está com a mesma cara até hoje. Falam disso em mim também. Você não muda de cara, Sônia Abrão? Não tem uma coisa assim? É. Não muda de cara. O cabelo é o mesmo. É maravilhoso. Eu acho que é a alegria, né? Que ela tem. Vontade de fazer o que ela faz. É verdade. E faz com prazer, né? Eu acho que isso revigora. Faz com que a pessoa se revigore a cada... Você mora aqui no Rio. Eu sou do Rio. E o correspondente dela? Então, eu sou repórter da Rede TV. E eu faço as matérias pro programa Tarde é Sua, aqui no Rio, pra Sônia Abrão. Já vai fazer oito anos que eu estou na Rede TV. Vai fazer oito anos e eu sou muito grata à Sônia. Porque foi a primeira vez que eu apareci no vídeo. Foi a Sônia que me deu oportunidade em rede nacional. Então, eu tenho uma gratidão eterna pela Sônia, por toda a produção. Eu sou apaixonada pela produção. Eu sou apaixonada pela Rede TV, né? Eu sou muito grato que as pessoas... A Gimenez, maravilhosa. É, todas, né? Daniel, ela... Eu acho que todas, sabe? A Milka, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu sou da casa. Você ouve o meu amigo de cem anos atrás? Eu sou da casa e tudo que eu faço, eu faço com muito prazer. Eu faço com muito amor. Porque eu sou muito grata à Rede TV, pela oportunidade que me foi dada, né? De ser jornalista, você sabe o quanto é difícil. Agora, essa mulher maravilhosa, eu tenho que aproveitá-la que é a época de carnaval. Quanto tempo demorou fazer essa cabeça? Não, então, quem... É seu. Não, que então, é meu. Você não aplique, né? Não, 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 não. São tranças. Seu? Não, são tranças. Quem fez foi a Gabi ali do Trançaterapia. E ela fez esse penteado que eu gostei bastante, né? Marca a minha negritude, marca o que eu sou. Mas, carnaval tá chegando, nós estaremos lá na Sapucaí. Eu faço parte da equipe dos bastidores do carnaval da Rede TV, né? O TV Fama. Estaremos lá, pegando tudo pra vocês, ao vivo. Muitas mulheres, muitas novidades. Então, não deixem de assistir. Agora, tem que mostrar essa mulher maravilhosa, impecável. Vamos dar uma voltinha? Não tem jeito. Você conhece isso, né? Você conhece isso. Olha que mulher maravilhosa. O 1,80 de salto baixo, é isso mesmo? É isso mesmo. Acertei. Você adivinha lá. Porque eu tenho 70 e pouco, mas 5, 6, 10 aí que eu não tô vendo. Não, mas é pequenininho. Eu tenho 1,80, gente. Eu não queria ser tão alta, não. Mas, vamos lá. Você é Gisele Bint, meu amor. É, assim, eu não curto muito mais sair no carnaval, nada disso não. Eu gosto mesmo de trabalhar. Não é mais minha vibe. Mas, eu respeito e acho lindo, sabe? Eu gosto muito de ver os carros alegóricos. O trabalho do artista, né? Do carnavalesco. Me chama muita atenção. Mas, eu desejo sucesso pra quem curte, pra quem sai. Mas, eu prefiro ficar lá na minha, fazendo meu trabalho jornalístico. Bom, pra terminar, eu vou pedir um beijinho a ela aqui, né? Ah, quer dois? Não, assim, eu vou casar. Não quero casar, não. Então, eu vou um beijo. Bom, Julio Alves, uma mulher maravilhosa que acabo de conhecer. Eu já conheci pela imagem, lógico. É isso aí. O coquetel tá começando a... Tá ficando muito bom aqui na vida atlântica. Espero que não chova, não vai chover, não. Carnaval vem aí. E até já, Fernando Resch. Trabalhar com animais, com bichinhos, é muito difícil. E fazê-los trabalhar em novela, em cinema, é mais difícil ainda. Uma pessoa que é responsável por isso, que coordena isso, em cello, né? Em cello, você... Como é que começou essa vontade de trabalhar com animais? É, eu sempre fui uma apaixonada, né? Eu acho que eu fui uma privilegiada, abençoada em ter um dom, de repente, de ter uma comunicação mais imediata com eles. E eu, muito jovem, já tinha aquela coisa de pegar cachorro na rua, cuidar e tudo mais. E eu trabalhava no mercado, eu sou economista, com mestrado em finanças. Eu tive uma carreira promissora no mercado de capitais. E eu deixei para poder me dedicar a um hobby, que na época era um hobby. Eu escrevia para uma revista, aí começou a ter uma ótima repercussão esse trabalho. E surgiu a oportunidade de trabalhar com o Marcos Paulo, meu grande amigo, que me levou para a TV Globo. E a gente começou a trabalhar lá nas novelas e introduzir raças diferentes. E os animais são treinados? É, na verdade, eu comecei com essa teoria de que o animal tinha que ser treinado. E com o tempo, amadurecendo e observando mais e prestando mais atenção neles, eu achei que a gente podia aprender mais com eles do que eles com a gente. Então, eu uso uma técnica de comportamento animal, onde você observa a conduta do animal e aplica as necessidades que você precisa. Tudo é feito com estímulo, primeiramente, afeto. Você ganha confiança do animal. Depois você pode usar um aperitivo, uma comidinha, um brinquedo. Então, são várias coisas que o induzem a realizar situações que não são desconfortáveis para ele. O treinamento torna o cão, ou o gato, ou o cavalo, muito robotizado. Aí eles ficam esperando, o que é que eu preciso fazer agora? E eu acho que, para mim, que hoje em dia faço mais teatro, que é uma coisa ao vivo, você precisa muito mais descobrir qual é o estímulo que o animal vai poder desenvolver dentro de uma ação real, do que ficar com aquela coisa patética, parada, esperando uma comidinha para realizar, entendeu? Então, eu acho que o animal ensina todo dia. E eu sou uma eterna aluna deles, porque aprendo muito. E você está dando uma aula para a gente, numa festa social. Bom, parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Mas na festa o tema é o gato maracá, já é bicho, é Amazônia, preservar. Sucesso para você. Obrigada. E vamos nos encontrar sempre. É isso aí. Tchau. Gente importante frequenta a gente, Carioca. Nesse lugar aprazivo, encontra o J. Perfino, esse ator maravilhoso. Começou pequenininho, está grandinho. Qual a sua ligação ao carnaval? Ah, cara, eu nasci ouvindo samba, meu pai é sambista. Então, eu nasci ouvindo samba, então, eu acho que quando eu nasci já houve uma ligação, sabe? Aí, quando eu estava 5 ou 6 anos, eu estava num programa, aí estava passando uma escola nesse programa, eu estava representando meu pai e estava passando uma escola nesse programa. E essa escola era Mangueira, que eu sou apaixonado. E aí veio a paixão, perguntei para minha mãe quando eu cheguei a casa. Mãe, qual é a escola que tem as cores de verde e rosa? Ela falou Mangueira. Então, eu falei, sou Mangueira. E aí foi assim que começou a minha paixão. Você vai representar algum personagem na escola de samba? Não, não. Vou representar eu mesmo, vou estar lá desfilando, na frente, lá com o presidente. E além disso, você saiu em bloco também? Não, não. Nunca saí em bloco, mas quem sabe um dia. Está no ar alguma novela? Eu vou entrar na Nova das Seis, Orgulho e Paixão. Você vai ser quem? Pode contar para a gente? Vou, vou ser o xilingue e vou aprontar bastante. Então, fiquem ligados, não percam. Vai ter reuniões de personagens já? Ainda não começou, ainda não começou a gravar. A novela em si já começou a gravar, mas eu ainda não. Então, vamos... É a Nova das Seis? A Nova das Seis, isso aí. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Você começou pequenininho. É. Está grandinho. É. Você é um sucesso, você é um grande talento. Obrigado. Gente carioca, eu te agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente carioca. É um prazer. Fernando Resch para o Gente Carioca. No lugar aprazível, afrodisíaco, agradável. Gente carioca. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais um grande programa. A partir de hoje, se instala o carnaval carioca. Na rua, nos salões, no sambódromo, até em casa. Por que não fazer um baile particular de carnaval? Né? Tete a tete. Exatamente. Semana que vem tem mais. Sempre no canal Seis da NET, TV comunitária. Sexta-feira, à meia-noite. Gente, tenha um bom carnaval. Sem nenhuma violência. Sem arrastão nenhum. Muito beijo na boca, muito abraço, muita amizade. Com muita diversidade. Não interessa o sexo, a cor, a religião. Viva o carnaval carioca. É o desejo, é a missão de gente carioca. Você que é carioca, divirta-se com moderação. Use camisinha, não beba demais. Se beber, não dirige, dirige, não beba. E viva o carnaval carioca. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Não estou preso à toa. Mas no mundo não há quem escape de uma conversinha boa. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Não estou preso à toa. Mas no mundo não há quem escape de uma conversinha boa. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar. Alô, alô, Gilmar. Eu tô em cana, vem me soltar.